Em breve, Evonei Fernandes, em todo o boteco do Brasil, e nos cabarets também. Eu larguei a minha família, eu larguei, meu palho verde, eu torrei. Eu quis te dar meu sobrenome, mas você passou meu nome pro Serasa. Fala safada, me deixa de cara, marquinha de fita toda bronzeada, toda semana era ruim em cabelo. Eu investi o que eu tinha sem medo, e na hora de tirar proveito aí o tombo veio. Lume enganou bonito com a sua beleza, porque você fez isso comigo, tigreza. Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. Lume enganou bonito com a sua beleza, porque você fez isso comigo, tigreza. Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. Eu larguei a minha família, eu larguei, meu palho verde, eu torrei. Eu quis te dar meu sobrenome, mas você passou meu nome pro Serasa. Fala safada, me deixa de cara, marquinha de fita toda bronzeada, toda semana era ruim em cabelo. Eu investi o que eu tinha sem medo, e na hora de tirar proveito aí o tombo veio. Lume enganou bonito com a sua beleza, porque você fez isso comigo, tigreza. Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. Lume enganou bonito com a sua beleza, porque você fez isso comigo, tigreza. Eu tinha ganhado mais no Joguinho da Roleta. A bossa em mulher faz o homem perder a cabeça. Isso é Rony Fernandes, totalmente apaixonado. Pra tocar nos piores boteco do Brasil. E nos piores cabaré também. Lume enganou bonito com a sua beleza.